Olá a todos, eu sou a Tieta e bem-vindos aqui ao canal O Prazer das Coisas. Hoje estou aqui para mais um vídeo, um vídeo de aventuras juvenis, coleção Patrícia, volumes 31 e volume 32. O volume 31 é então Os Patos Envenenados. Temos aqui a história passada em Slipside, na propriedade aqui do pai da Nora e da Tim e do outro senhor para quem o Dan trabalha, Make a Piece, agora não me recordo o nome, deu-me aqui uma branca. E nós temos aqui uma fábrica que na altura, aqui há uns livros, um dos livros anteriores já foi bordado, em que fizeram até algumas melhorias lá no... Fizeram algumas melhorias não, fizeram então uma fábrica lá junto ao Pântano e tudo e portanto isto prende-se, esta história foi um bocadinho na sequência então desse acontecimento, dessa fábrica, a fábrica quer se expandir. E portanto temos aqui, acabamos de proteger aqui uma história que acaba por explorar aqui esta perspectiva de infolução, no caso de um bocadinho de infolução industrial. Este é um meio pequeno, é um meio que está muito ligado à agricultura, mas também é um meio que atualmente estão muitas pessoas desempregadas e portanto acabamos por ter aqui dois lados. Aquelas pessoas que são ao favor então da expansão da fábrica, de forma a incentivar a economia, de forma a incentivar a criação de mais postos de trabalho. E depois temos o outro lado que é contra e que diz que vem buscar o meio ambiente. Portanto são aqui duas perspectivas e o livro acaba por bordar isso e vamos ter... Vão-nos ser dadas a conhecer então estas duas perspectivas. E depois lá está, vamos ter aqui como o nome indica, um mistério com pactos infolunados. E como é óbvio, vamos ter a Patrícia e a Nora aqui a tentarem descobrir aqui então... Quem está por trás, o que é que está por trás então aqui destes pactos infolunados. O volume 32 é nada mais nada menos que a bruxa sussurrante. Sim, a bruxa sussurrante. Nesta história vamos conhecer aqui uma rapariga, acho que é a Samanta, Sam, que ela se chama, que mora relativamente perto aqui da propriedade dos Belden, que está com a mãe, a mãe acabou por ser contratada como governante, é de uma mansão, mas é uma mansão que dizem, assim lá, as lendas e assim, que é então uma mansão assombrada e que tem uma bruxa, portanto é o fantasma de uma bruxa, de Sara qualquer coisa, que morreu então lá na própria casa, queimada e portanto que a mansão está assombrada. Eu confesso que destas histórias que tenho lido, esta acabou por ser assim uma surpresa, uma surpresa boa e diferente de ter aqui então uma história com um bocadinho mais de sobrenatural. Já tínhamos tido uma pontinha no livro do Cavaleiro Sem Cabeça, em que também há ali assim um pormenor que pode levar um bocadinho mais, mas esta acaba por ter um foco maior então nesta parte mais do se é ou não sobrenatural e estas lendas, estas, como é que se diz, estes mitos também a meios pequenos. E eu confesso que gostei muito então desta parte aqui, de termos aqui uma história juvenil, uma história aqui com mistério, mas que depois de alguma forma ou outra mexe aqui com um bocadinho de sobrenatural e gostei mesmo bastante. Eu já disse isto das outras vezes, eu estou a adorar mesmo ler esta coleção. Já começo a entrar na reta final, mas está a ser uma leitura fabulosa. Eu vou então ficar por aqui, um grande, grande baixinho e até ao próximo vídeo. Obrigado.